E agora vamos falar de arte e literatura. Júnior é mês de grandes comemorações. Nele é celebrado o Dia Nacional das Academias de Letras, que foi instituído no dia 21 de junho de 1989 por ocasião do Centenário de Machado de Assis. A data é um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas Academias de Letras do Brasil. Há 26 anos, a data foi sugerida pelo acadêmico paraense Milton Moreira, que na época era presidente da Academia Paraense de Letras. O Dia Nacional das Academias de Letras traz à tona a importância das instituições na produção de conhecimento, conhecimento esse que abrange as diversas áreas. É um dia em que todas as Academias de Letras se reúnem e celebram esta data. Esse dia foi criado por proposição do nosso acadêmico Gilmo Moreira em termos nacionais. E foi finalmente aceito e estabelecido que seria a data indicada para comemorar o Dia das Academias de Letras do Brasil, justamente a do Centenário de Machado de Assis. Então, com esse gesto simbólico, ele praticamente transformou-se no patrão de todas as Academias de Letras. Aqui no estado, a Academia Paraense de Letras possui 40 membros. Ao longo de sua história, teve 30 presidentes. O primeiro, em 1900, Domingos Antônio Raiol, conhecido como Barão de Guajará. Fundou também, na mesma data, o Instituto Histórico e Geográfico. Foi uma cerimônia belíssima no Teatro da Paz, com a presença do governador, de autoridades. E a partir daí, então, nós começamos a funcionar. De lá para cá, muitos presidentes se sucederam. E nós temos orgulho de estar, num momento, presidindo a Academia. O que realmente nos traz uma satisfação muito grande. E é muito gratificante poder estar presidindo essa casa tão ilustre. São anos de história que contabilizam um grande tesouro em forma de conhecimento. O que todos os nomes que fizeram e fazem parte das Academias de Letras produziram, não fica preso em paredes. É herança perpétua de toda a sociedade brasileira. Uma ideia que pode evitar muitos acidentes de trânsito. Motoristas de Porto Velho estão sendo conscientizados sobre os perigos e a ilegalidade de dirigirem após a ingestão de bebidas alcoólicas de uma maneira diferente. Dois bares do centro da capital instalaram bafômetro dentro dos estabelecimentos e incentivam os clientes a fazerem o teste antes de voltarem para casa. E a iniciativa tem dado certo. Depois de fazerem o teste, muitos desistem de colocar as mãos no volante. No Nazaré Notícias de ontem, falamos da pesquisa que apontou que a metade da população brasileira é sedentária. Mas a região norte do país segue o caminho inverso desse número. Aqui, mais gente se exercita e são muitas as formas de movimentar o corpo. A pesquisa mostra que 41,2% dos homens e 50,2% das mulheres são sedentários. Foram 8.902 brasileiros entrevistados. Pessoas entre 14 e 75 anos. Realizada por regiões, a pesquisa mostrou que no norte as pessoas se exercitam mais. Dos entrevistados na pesquisa, aqui na região norte apenas 37,4% se declararam sedentários. Essa é a região do país que mais pessoas se movimentam e existem muitas formas de praticar atividade física, seja dentro ou fora da academia. Temos muitos grupos de corrida. Hoje você anda aí fim de semana pela cidade, até pela região metropolitana de Belém. Você vê muitas pessoas andando de bicicleta, de patins, fazendo caminhada. E hoje em Belém, praticamente em cada esquina você tem uma academia. De grande porte ou de pequeno porte. Com valores acessíveis e um valor um pouco maior. Mas que também tem proporcionado as pessoas a aderirem a uma prática de atividade física. Caminhar, correr, jogar futebol, não importa o esporte. O que vale mesmo é se movimentar. O que acontece hoje, muitas pessoas estão sendo acometidas por doenças, por não fazerem nenhum tipo de atividade. O advento da tecnologia tem nos proporcionado boas facilidades, mas que por outro lado prejudicam a nossa saúde. Então, quando eu me movimento, eu estou me movimentando em busca de uma saúde. Eu faço uma atividade física, um esporte, uma musculação. Isso pode me proporcionar uma saúde. Pode porque às vezes as pessoas praticam o exercício físico de uma maneira inadequada, sem uma orientação profissional. As pessoas hoje não saem para correr pelas ruas, por conta própria, mas não buscam uma orientação, não verificam se podem correr, não fazem um exame antes, não procuram um cardiologista para verificar as suas condições. Silber Luan começou a fazer atividade física há um mês e já sente a diferença. Primeiramente, a diferença é na roupa, de cara, porque a gente já sente melhor, já vai vendo que a roupa fica um pouco mais folgada. E também a própria atividade física estimula no nosso trabalho. A gente acorda com melhor, com mais disposição. Também está na hora de dormir, a gente sente mais vontade. Porque o repouso é uma característica da atividade física. Tem que ter o repouso. Então, a gente dorme melhor. E a nossa prática profissional melhora 100%. Toda a nossa vida, praticamente. Célia é apaixonada por atividades físicas. Sempre se exercitou. Entre os esportes, se apaixonou pelo boxe. É uma atividade que tu exerce todo, todo o teu corpo, movimento, faz todo tipo de exercício. Então, eu gostei muito. No momento, eu estou só fazendo aqui a musculação. Mas antes de qualquer coisa, é preciso tomar alguns cuidados, consultar os médicos, fazer exames físicos e sempre ouvir a orientação de um professor de educação física. Os exercícios, aliados a uma boa alimentação e descanso, fazem toda a diferença na saúde do corpo e até da mente. Quando a gente está numa atividade física, assim, agora eu estou malhando aqui, fazendo musculação. Eu não sinto nada. A minha saúde fica a 10. E quando eu paro, eu não consigo. Eu sinto dores no meu corpo. E aí, faz mal para a gente, né? Ficar parado. A gente fica mais disposto para fazer as nossas atividades. Nosso percentual de gordura diminui bastante. Porque hoje, as pessoas têm engordado, né? Por conta de uma alimentação má. Por conta de não ter essa educação. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a Central de Atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.